Música Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil Estou aqui hoje para falar para vocês a respeito de código de rastreio de suas encomendas, de suas compras Toda vez que você faz uma compra na CO2 Brasil vai aparecer vários status Por exemplo, liberado, embalado, coletado, enviado, entregue e tem outros status também Mas esses são os principais Quando você faz uma compra na CO2 Brasil, o primeiro status é liberado, pendente, conta pendente também Mas geralmente é liberado, foi aprovado sua compra e será liberado Quando é liberado ela vai para a embalagem Na embalagem, no setor de expedição, ele é embalado o seu produto e fica aguardando a coleta Depois que é coletado, a gente fica aguardando o código de rastreio Muitas vezes esse código de rastreio demora de 3 a 4 dias para a gente receber Ou as vezes pode demorar até mais, já aconteceu esses casos Mas fiquem tranquilos, porque quando aparece o status coletado, quer dizer que sua recomendação já foi despachada Já está lá, já está, já foi, já está a caminho, está quase chegando para você Se não chegou ainda, não fique preocupado que a gente consegue depois rastrear o que parece Você geralmente, quando o cliente já recebe o código de rastreio, já recebeu a encomenda Ou se recebe, o código de rastreio já está chegando na porta dele Então fiquem tranquilos que você vai receber esse recomendado Nós temos um lema aqui na Salões Brasil, comprou, pagou, recebeu A gente manda, todo mundo recebeu até hoje, não teve ninguém que não recebeu Pode acontecer um caso, por exemplo, de ficar aguardando um documento, coisa parecida do cliente Mas todos receberam as encomendas compradas com a gente Então fique tranquilo, que se você não recebeu ainda, você vai receber esse recomendado Ok? Muito obrigado, até a próxima Obrigado